Meus queridos e minhas queridas, olha, saiu um vídeo especial, um conteúdo especial e legendado de Star Wars Visions, que é a nova série, vai ser uma nova série de animes baseados em Star Wars com criadores completamente diferentes. Esse é um conteúdo especial que o Disney Plus soltou, como se fosse um featurette, né, vídeo de bastidores e tudo mais. Eu não assisti tudo ainda, quero ver junto com vocês porque, cara, eu não me aguento. Tudo que sai de Star Wars eu quero ver, e com isso aqui não é diferente porque eu amo Star Wars e pelas imagens que eu vi, o negócio vai ser incrível. Vamos assistir junto a estrela pra ver o que tem aqui. Um, dois, três e vai. Olha aí, Lucas Filme, olha só. Ai, papai. Olha só. Olha aí, é uma antologia, ou seja, nenhuma das histórias vai ter conexão. Coisa linda, olha isso, gente. Que beleza. Olha, velho, que coisa massa, tipo... Nossa, é tudo muito lindo, né, velho? Jabba the Hutt. Massa. Muito bom. E ali são todos os estúdios que vão falar. E, cara, estilos de animação completamente diferentes, né? Aqui é a diretora de Akakiri, que é um dos primeiros... Um dos primeiros... Ó, é short filme, né? Então vai ser um... Vai ser um curta-metragem, pelo visto. Então você imagina em uns 20 minutos, meia hora. The Duel. Esse... Eu já tinha visto algumas imagens desse, eu achei o mais incrível de todos. Aqui você vê o povo da areia. E olha, a diferença já de várias coisas que eles fazem com os traços, né? Tipo, a possibilidade que os animes vão dar. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa. Aqui parece o Sebulba. Olha só. Se não é ele, é um cara da criatura dele, né? Muito bom também. The Duel. Lindo demais, cara. Lindo demais. Olha só. Lindo, lindo, lindo mesmo. Olha. Tudo preto e branco. Aí você coloca, né? As cores dos sabres. Olha que coisa maravilhosa. Provavelmente isso aqui é em Tatooine, né? Muito bom. Olha aí. Ópera Rock. Será que vai ter musical? Que massa. Olha, Tatooine e Rhapsody. Provavelmente, né? Vai ter. Que massa. A história de gêmeos do lado negro da força. Que massa. Olha aí. Será que são dois Se? Olha isso. Que massa. Um, dois. Caraca, o tanto. The Ninth Jedi. Cara, o estilo é muito lindo. Sério mesmo. É muito legal. O sabre. Olha só que massa aqui. A quantidade de sabre de luz aqui no... Na cintura da... Olha o Star... O Imperial Crusader aqui. O Destroyer, no caso. No robôzinho. No robôzinho. Tipo, o Mega Man da vida. E aí? O Astro Boy. Muito legal. Aqui dá pra ver que é um... Tipo, uma passagem rápida do que cada um desses... Desses curtas vai ter, né? Muito legal. Muito legal. Lindo, gente. E aqui, eles não... Só pra fazer uma explicação pra vocês. Isso aqui não está dentro da cronologia de Star Wars, tá, gente? É uma parada fora do cânone. Quando é fora do cânone, dá a liberdade de você poder contar histórias que não estejam atreladas à linha do tempo que a gente já conhece. Ou seja, pira aí e faz uma história do que você gosta, né? Tipo, não tem problema. Você pega as referências visuais e do universo, mas não precisa ter a obrigatoriedade de uma cronologia. Nossa, muito lindo. Olha isso, o tamanhozinho do sabre. Nossa, véi. Muito massa. E aqui você consegue ver eles criando cada um dos... Cada um dos... Da partezinha da animação que precisa, né? Das versões de cada um. Olha só que massa, cara. Olha. Muito bom. Olha só, tipo, é o Boba Fett. É o Boba Fett aqui. É o Boba Fett, provavelmente ele vai aparecer também. Olha que lindo. Cara, que coisa maravilhosa. Sério mesmo. Muito lindo. Muito lindo. E louco, né? Porque, tipo, é uma parada de animação dentro de Star Wars e o Dave Filoni não está aqui. Olha só. Cara, que demais. Era tudo que eu queria ver num videogame numa vida, assim. Olha ali de novo. Olha que beleza. Que boniteza. Olha só essas características desses desenhos aqui, cara. É um... Uns cara meio Stormtrooper. E já é o Stormtrooper pós-episódio 7, né? Completamente diferente. Esses robozinhos completamente diferentes também. Uma pegada que o anime deixa você... Aí todos aqui, né? Ó, todos os nomes dos episódios. Vamos ver. The Elder. The Village Bride. Tatooine Rapzoji. Lupin Hoshu. Toh B1. Ninth Jedi. Twins. The Duel. Akakiri. Sete episódios. Oito episódios. Star Wars Vision. Em setembro. E vamos assistir juntos tudo? Cara, adorei. Adorei. Provavelmente vai sair um trailer, né? Em breve aí um trailer mais legal pra gente ver completo cada um desses episódios. Me lembrou muito o Animatrix. Animatrix. Quando lançou o Animatrix Reloaded, Matrix Revolutions, as Wachowski lançaram uma série de animes que era baseado no universo de Animatrix também, de Matrix. Eles chamavam de Animatrix e traziam histórias diferentes. Me lembrou muito isso aqui. Só que agora só voltado pra anime. Lá tinha anime, tinha coisa com computação só e tal. Mas aqui me pareceu muito, muito legal mesmo. É... Setembro, tamo aqui pra assistir junto. Deixa aí nos comentários o que você achou deste vídeo, deste trailer. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu. Tchau.